Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bom Família. Ontem aconteceu várias tretas lá no meu bairro, então eu tô tomando essa decisão, mano, meio que coração partido, cara. Eu não queria tirar a arminha do Mini Hater, mas eu vou ter que jogar ela dentro do rio, pra ele nunca mais ver essa merda. Ele tá ali dentro do carro, tá ele e o índio. Você acredita, mano, que o patrocinador do índio é o Mini Hater? Ele que comprou o Marsoft pro índio? Imagina como é que vai ficar os moleque, né, mano? Se atirando, daqui a pouco um atira dentro do zóio e do outro, já desce. Desce e pega a arma. Cadê o índio? Desce, índio. Fecha o carro aí. Vou jogar num lugar que você nunca mais vai ver essa bosta aqui, cara. Essa pistola aqui, família, eu que dei pro Mini Hater, só que eu dei pra ele, mano, com o intuito dele poder fazer os vídeos dele, brincar, mas não atirar nas pessoas. Essa arma aqui é uma arma de pressão. E, mano, se pegar no olho de alguém, cara, fura na hora, velho. Você quer furar o olho de uma criança? Então, por isso que eu tô fazendo isso. Deixa eu ver a tua, índio. Mas eu não julgo você porque eu dei o Marsoft pra você. Entendeu? Pega essa merda aí, vamos jogar dentro do rio ali. Você despeça dela. Posso dar o último tiro? Não, você despeça dela. Não, posso dar só o último tiro. A minha é nova, deixa eu dar um tiro também. Bota a bolinha aí. Ó, último tiro que você vai dar nela, tá? Aí joga essa merda dentro do rio. Duvido quem tem a curião pra entrar aí e pegar. Ó o índio lá, começou a pular lá, ó. Daqui a pouco ele cai dentro desse esgoto aí e ele tá fudido. Ô, índio, não faz isso, ô. Você vai cair. Ó, cagada, ó, cagada, ó, menino. Ó, cagada lá, ó. Ó, cagada, ó. Vai lá, ó. Quase foi. Quase foi. Se cair dentro desse esgoto, você vai morrer de virose. Daí, des... Vai, descarrega aí nessa merda, hein. E agora? Descarrega aí. E agora? Para. Não mira de mim, não mira de mim. Sai fora. Ô, filha da puta. Para, 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 para. Para, menino, para. Ô, viado, para, 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 para. Para, cara. Sai fora, menino. Eu vou jogar essa merda. Para, para, menino. Se você acertar aí, que é marroco. Para, pô. Vai tomar. Tira a mão. Dá, mano. Ô, acerta da minha mão pra você ver. Ô, por favor, mano. Por favor. Vai tomar. Ai, filha da mãe. Para, cara. Você vai me atirar esse trem, hein. Tira a mão, menino. Solta, menino. Esses palhaços. Esses são dois palhaços. Olha lá, derrubou tudo. Ó, se você jogar, vai tomar. Eu falei que eu vou jogar essa merda fora, cara. Ai, ai, cara. Tá me machucando. Para. Para, menino. Não mira na minha cara, cara. Vai, joga ali no rio. Por favor, mano. Ai. Ai, desgraçado. Ai, o filho da mãe. Joga essa merda no rio, pô. Ai. Ai, desgraçado. Ô, menino. Eu vou te tirar do canal, cara. Ô, menino. Filho da mãe, cara. Moleque desgraçado, cara. Meu Deus do céu, cara. Que situação que eu tô chegando, cara. Ô, menino. Tá, eu não vou jogar mais, mano. Chega aí pra nós trocar uma ideia. Será que foram essas tranqueiras? Ô, menino. Chega aí, pai. Vamos ficar correndo à toa no mato, cara. Pra acabar, né, minha família. Cara, que enrolação, mano. Que enrolação, velho. Beleza, pai. Beleza. Mas você não me aparece lá em casa. Caralho, mano. Que enrolação, mano. Ô, menino. Que pesado do Johnny, cara. Que raiva que dá. Ô, me acertou dois tiros, cara. Ô, menino. Chega aí, pai. Que raiva que dá, mano. Não sei se eles entraram no mato. Ô, menino. Ih, o agiota. É o agiota, cara. Ih, ainda bem que não me viu. Ih. Ainda bem que não me viu. Ô, menino. Ô, infeliz. Chega aí, cara. Ai, ai, ai. Fudeu, família. Ei, fudeu. Ei, fudeu. Sai, olha. Pega. Mas que caralho. Esses cachorros vão me atacar agora. Ô, menino. Chega aí, cara. Pra que correr, viado? Desgraçado. Se eu tiver que caçar vocês no meio desse mato, eu vou pegar vocês, seus bosta. Escuta bem o que eu vou dizer, mano. Vou te tirar do canal. Não vou te apoiar mais. Quando você tirar. Agora você tem dinheiro, beleza. Mas amanhã ou depois você pode não ter, cara. E não adianta você vir atrás de mim, cara. Não adianta. Tá bom? Então eu te deixo a letra aqui, cara. Você não quer aparecer? Não quer jogar essa merda no rio? Sabendo que você vai ir pro conselho daqui uns dias. Você não vai fazer isso, né? Então tá dito, pai. Tá dito pra você. Vou te tirar do canal. Esse é o último vídeo que eu gravo contigo. Olha lá, ó. Escutou? Ô, Mini, vem aqui pra nós conversar, cara. Vocês tão onde? Vocês tão onde, ô, os vagabundos? Ô, Mini, ô, Mini. Para aí. Não corre, cara. Cadê a arma? Joga essa merda no rio. Foi combinado. Ô, Índio. Olha lá o outro lá, ó. Segunda árvore lá. Ô, Índio. Volta pra cá. Cadê a arma, mano? Não, mano. A gente guardou. Ô, por favor, cara. Respeita, cara. Respeita o mais velho, velho. Escuta um pouco. Escuta nada, mano. Tu quer me tirar do canal? Então tu tira, então, mano. Mas pode ter a certeza que eu nunca mais vou voltar, mano. Não saber. Vai, tira a minha arma. Joga no rio. Desde ontem eu tô falando pra ti, cara. Você atirou em todo mundo. Só falta você atirar dentro dos ovos. Você atirou dentro da... Ô, menino, me devolva aquela merda, cara. Por favor, deixa eu jogar ela dentro do rio. É, quer jogar, joga, então. Tu vai ver. Nenhuma piazada vai te respeitar mais, mano. Tu te dá tapa na casa. Então só me dá a arma, cara. Então só me dá a arma. Eu te dei e eu tenho o direito de atirar, mano. Dá aquela merda lá. Ó onde vocês esconderam ela. Me dá aí. Me dá aí, Índio. Dá aqui pra mim. Dá, mano. Não me atira mais, por favor. Mano, vocês andam lá mostrando isso aqui, cara. Se a polícia bate os olhos, cara, de longe. Vê isso aqui, já era, cara. Já era. Pra que que vocês são imbecil, mano? Não, deixa eu ir, cara. Pra que lado que abre esse trem aqui? Não sei. Tira as bolas da munição dali. Não confio mais em você. Tem munição, hein? Olha, tá carregado até os dentes, cara. Não, mano. Pra que que você vai querer só as munição? Porque quando eu comprar outra, vai ter... Quando você comprar outra, menino? Comigo você não vai ter mais essas merda. Não, eu tenho dinheiro, mano. Você tem dinheiro, então você compra. Mas perto de mim você não vai ficar com essa merda aqui. Vamos lá, vamos jogar essa bosta no rio. Vamos jogar ali mesmo, ó. Ali mesmo. Não. Ali mesmo, vai ser. O cara tá ajudando, fazendo de tudo pra ti e você atirando nos piá. Você e o índio, cara, são dois prevalecidos. Olha o tamanho do boquinho de traíra, cara. Os piá são indefeitos. Dá aqui, índio. Dá essa merda aqui. Ô, menino, não. Ô, menino. Ai, ai, ai. Filho da puta. Para, cara. Para, desgraçado. Para. Ai, ai, ai. Ai, diabo. Meus olhos, cara. Ó, meus olhos. Ó, ó, por favor. Por favor. Não atire. Não atire, menino. Não atire, não atire. Ó, não atire, não atire. Não atire, não atire. Ai, 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 ai. Para, seus burra. Eu tô sem óculos, cara. Eu tô sem óculos, cara. Para, eu tô sem óculos. Pula no rio ou tu vai passar. Eu não vou pular, velho. Ô, Jonathan, ó. Eu tô sem óculos. Avisado, mano. Quem manda aqui é eu. Ai, ai, ai. Não atire, por favor. Ai, ai. Ai, ai. Ai, minha bunda. Ai, eu perdi o meu celular. Ai, é o fim dele no canal, família. Nossa, me atire na bunda. Ai, ai, família do céu. Que dor. Essas bostas, essas arminhas, cara. Vocês não tem noção do estrago que faz. Ai. Isso não vai ficar assim. Ok, minha família. Vamos entrar aqui pelo mato, então. Mano, esses moleques vão pagar o preço que eles... Eles nunca viram. Eles acham que eu não vou conseguir achar eles no meio desse mato aqui. Se estranqueira. Ah, mano. O mini hater, eu sempre achei que ele ia se revoltar um dia, cara. E ele não me escuta, família. Ele não adianta. Bom, vamos quietinho aqui com bastante olho, né, mano. Porque esse mato aqui deve ter bastante cobra. Rafa, bota um sniper. Para aí. Para, para. Para. Desce, desce, sniper. Desce. Sniper, Rafa. Desce, senão eu vou atirar. Não vou pegar arma, então. Joga no chão. Não, não vou pegar arma, não. Desce, quietinho. Sem fazer movimento brusco. Desce. Vamos, índio. Eu não vou falar duas vezes. Joga o 38 no chão. Vai quebrar. Desce. É, tá doendo? Menino, não corre. As duas armas eu quero aqui, ó. Na minha frente. Vocês têm que aprender, rapaziada. Ter respeito com os mais velhos, cara. Vocês têm que ter respeito com os mais velhos, cara. Se eu tô falando que eu vou jogar essas merdas no rio, eu vou jogar no rio, cara. Vai, pega as armas. Vocês dois, vai pro rio. Peguei, menino. Aqui, ó. Peguei essa aqui. Vocês tiraram a ponta laranja do 38. Não, não caiu. O índio já perdeu a ponta laranja. Caiu, caiu da arma, galera. Mano, eu não acredito, cara. Que vocês achem essa ponta laranja agora. Bom, vai ser jogado no rio. Bora, junta as armas. Tá doendo? É, o gordinho sofreu. O gordinho sofreu. Junta lá. Junta lá com o mini hater. Pô, pega a minha ponta laranja. Ah, puxa, a madeira tá aqui na minha cueca. Vai, senta aí pro chão. Senta aí. Aí, aí, índio. Corre, índio. Vaza. Vaza aí. Volta, cara. Pelo da puta. Ai. Ai, quebrou quase minha arma. Não vou deixar ele fugir, não. Ai, família. Na rua eu não vou poder ir atrás deles. Ai, me deu um chutão nas costas. É, na rua eu não vou poder ir atrás deles, família. Ali, 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 família. Sniper. Vou pegar ele, vou pegar ele, família. Ele tá atirando, família. Os dois. Sniper, rafo. Eita, tô mentendo o tiro. Ai, correu. Desgraçado. Oi. Aonde? Eles estão aí? Chega mais aqui. Você tá com eles? Faz tempo que eu não te vejo, Pia. O que você tá fazendo aí na rua? Eles estavam atrás desse tanel aqui, ó. Eles estão ali? Aonde eles foram? Eles foram lá pro caminhão abandonado. Tem certeza que você tá falando? Sim. Absoluta. Obrigado, vou pegar eles. Família, eles foram lá pro caminhão abandonado. Vamos atrás deles. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri